Oi meu povo do Nem Te Conto com a Iju, estou de volta com mais um vídeo aqui para o nosso canal Vou falar um pouquinho da Duda Castro, que começou a postar coisas na sua rede social, no seu Twitter Logo após o Biel ter mostrado um pouco das gravações do Rodrigo Faro Mostrando o seu lançamento com pele, que vai ser no dia 27 desse mês E ele estava com uma jaqueta, que é de uma marca famosa nos Estados Unidos Uma grife importada E ela foi lá no seu Twitter e já colocou que sabia de onde estava a jaqueta dela E que foi parar no Brasil Eu printei, que você sabe que eu gosto de sempre estar mostrando para vocês De onde que eu tiro as informações Eu printei, eu até comentei, porque eu gosto de estar sempre comentando Sem falar grosseria, sem nada Eu sempre comento de uma maneira descontraída Eu comentei, sendo que hoje eu fui até ver uma seguidora dela Que tirou, que perguntou para ela se era a foto que ela estava com a jaqueta Se era essa mesma foto que ela estava comentando E dá para ver nitidamente que a foto não está completa Mas dá para ver nitidamente que é o rosto Da Duda, com a parte da boca dela Vou deixar aqui para vocês verem também Sendo que hoje de manhã Eu queria buscar mais informações sobre os comentários Ela tirou, ela excluiu Ela acabou excluindo esse comentário que ela fez sobre a jaqueta Mas como eu tinha print e como eu comentei Eu consegui acessar Mas hoje, indo acessar de um link Eu não consegui, também estava dando erro Mas está tudo aí para vocês verem Como é que o negócio é meio complicado Até vendo para o lado da Thaís também Que às vezes as pessoas ficam julgando Ah, eles voltaram porque eles não anunciam É muita coisa envolvida nesse relacionamento Que ainda tem que ser esclarecido Tem que ser resolvido Galera, se inscreva no canal Compartilha Ative as notificações Sempre que eu baixar um vídeo para vocês Você está recebendo as notificações Beleza? Então, beijo no coração Até o próximo